Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baiana da Maria Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baiana Transcrição e Legendas Pedro Negri